Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle. Links na descrição. Fala meus jovens, aqui é o Barra. Muito bem-vindo a mais um Indie Bugando, pra dessa vez fazer bem de inteirinho. Que machinho que comprei baratinho na Steam. E adivinha quem está aqui comigo? Voltou pras férias aí pra causar no vídeo aí. E é ela quem vai jogar. E a Katie View? Sem graça. A Katie View chegou aí para muitos pesadelos. Será? Será? Você está preparada para isso? Estou. Cumprimento pessoal. Fala uma boa tarde aí. Oi galera, tudo bem? Isso aí. Vamos lá então. Novo jogo, preparado pra treta? Eu já sei do que se trata. Eu já vi muito vídeo do Cor das Antigas, o canal é muito bom, já falei aqui muitas vezes. Mas ela não conhece nada. Aí que está a parte legal. Ai que legal, você vai me falar. Ela não conhece nada. Por isso ele quer que eu jogue, tá entendendo? Exatamente, eu quero que ela jogue. Então eu vou tentar traduzir aqui bem literalmente mesmo. Eu entendi só o 30. Não. Querido Henry, Harry, Henry. Harry. Não sei traduzir, pô que merda. Tá, continue. Tem que ver o vídeo do Cor das Antigas. Aqui move, aqui corre, esse daqui eu não entendi o que faz não. Aqui a arma, o X interage, o apura. É, ele tem botão de pôr. Ah, então calma aí. Não corre. Não fica muito estourado. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu estou gravando de uma maneira bem inesperada. Capítulo 1. Lembra que vão gravar o capítulo 1? Eu estou aqui. Vamos ver se nós podemos encontrar o que é o PS8. Oh, beleza. Agora deixa eu fazer só uma gambiarra aqui rapidinho. Oh, eu apertei o Y e vai aparecer aquilo ali do lado que quer. Opa, pronto. É isso aí, pessoas. Vou rodar no PC fraquinho, tem que rodar nessa qualidade mesmo. Pronto. Pode jogar. O botão botão onde correr, o X interage só com as coisas. Então vou deixar você explorando aí, lugarzinho. Eu estou morrendo de medo desse gatinho. Tem alguma coisa a ver com esse gato. Não é um gato. Tanto faz que é isso. Mas eu não gosto. Não é um gato. Ave Maria. Ave Maria de Jovem. Sonhos viraram realidade. Ah, e você usa aqui, ó, para você movimentar a câmera, por favor, tá? Tá, mas eu estou movimentando. Calma. Ai, que cobririnha. Não, é tinta. Relaxa, nada de sangue. Não tem nada de violento nesse jogo. Não, não estou. Ainda. Vai na porta com a luz, ó. Joga direto. Não precisa ficar com medo, não. Vira, vira a câmera e... Inki Machine. Ah, máquina de tinta aí. Tem alguma coisa? Não consigo ver nada. O que ele falou, Thales? Ah, então essa é a... É a máquina de tinta? Temos que ligá-la. Temos que ligar a máquina de tinta. É você, por favor. Levanta essa câmera que está me dando nervoso. Aí, anda. Tá bom, ó. Ó, gente, ó. É assim, tá? Anda, anda, anda. Você tem que achar um lugar para você... Ligar a máquina de tinta ou fazer funcionar, né? Parte X aí. Milha negra, né? Já parte X. Não funciona. Pode voltar. Pensei que pegava. Eu tô pra pensar. Eu acho que ele mostra a interação. Eu não lembro disso. Ai, que susto. Essa mulher que eu falei. Vai embora. Sai da sala. Sai da sala. Vamos ver o que teremos de ir. Eu gosto de dizer que está naquela porta com a luz acesa. Tem porta. Você viu no jogo? Você não está vendo uma porta com... Cara, você está tão tensa que não viu a luz ali. Não pode me educar. Ai, tremeu, tremeu. Ai, não. Foi eu. O que é que eu faço? A porta de X aí. Ela funciona? Está partindo errado. Pula. Ah, está fechado. Está fechado. Bora. Vai sim, bora. Estou virando certo. Vem, vem. Vira aí. Vem embora. Eu acho que você tem que ir na mesa lá. Olha a menina. Está ali, se eu sei. A ilusão... O... A ilusão da... Esse eu não entendi. Mas tudo bem. Aperta o X aí. Vê se ele vai. X ou A. Espera aí, espera aí. Uma pula. Espera aí, está mexendo? Alguém interage? Não, não interage nada. Precisa ajudar ela também. Vai, vai embora. Continua aí. Esse gato. Esse gato. Esse gato. Não é um gato. Ele é um diabinho. Não quero jogar. Caiu uma madeira, você não tinha nada. Não tem um buraco no teto. Se você olhar para o teto, não tem um buraco. Não quero jogar. Muito bem. Não, continue. Você tem mais 10 minutos. Olha a Shud. Tentativa frustrada de gameplay. Ah, vira ali. Vira ali na sua esquerda. Tem alguma coisa? Ah, tem um mexinho ali, ó. Calma, pode olhar. Ele está desmoronado. Morto. Não está morto. Está não, ó. Olha o X no olho dele. Oh, meu Deus. Joey, o que você fez? Oh, meu Deus, Joey. O que você fez? Vem, entra na sala. Não. Quem está rindo agora? Eu. Só que não. Eu estou rindo de ela. Tem alguma coisa desse lado? Não, você tem que explorar. Ai, eu mirei para ele. Que bom. Olha aí, tem uma... Pera aí, tem uma... Tem uma engrenagem. Deixa eu ver. Ah, tem uma chave de... Tem uma engrenagem no peito do bichinho. Anda aí. Ai, o que é que eu... Tá, beleza. Mas para, para. Sai daí. Já viu o suficiente, já. Não quero jogar. Olha, como é? Tem uma engrenagem aqui, ó. Não, aí não é nada. É sim. Não, aí tem uma carta, eu acho. Não é uma carta? É. Não, eu acho que não. Não, ele pede você apertar o X. Tem nada, não vai embora. Sai da sala. Levanta a cabeça, você está olhando para o chão. Não quero jogar. Você aprendeu a jogar jogo em terror. Vira para a esquerda. Tem alguma coisa? Vira para a esquerda. Eu não lembro. Você tem que ouvir o vídeo dele. Ah, tá bom. Pronto. Tem alguma coisa na frente? Ah, não. Ali, ó. Você tem que ligar a máquina. Vai, anda. Anda. Você está andando muito devagar. Anda. Segura o botão. Vai embora. Vamos ver como isso funciona. Coleta os objetos necessários. Ok. Então, não vai funcionar porque está precisando dos objetos. Vira, vira aí a câmera. Ai, o que é que faz? Vira, vira. Ó, a gente precisa de uma... Alguma coisa representando a tinta. Alguma coisa representando o músico. O bonequinho, eu sei onde está. O bonequinho. Eu sei onde está esse bonequinho. Vira, vira. Tem mais do outro lado. Eu tinha visto. Ah, um livro, a gente sabe onde está. Qualquer ferramenta. Engrenagem. A gente sabe onde está. E a chave de fenda, a gente sabe onde está. No peito do bichinho? Exatamente. Vamos lá no peito do bichinho pegar a chave de fenda. Passou direita. Nossa senhora. Calma, calma. Não se assuste. Não se assuste. Você tem que sobreviver ainda. Vai lá no peito do bichinho lá. Pega lá. Olha para o bicho. Olha para o bicho. Não, você tem que ir no peito dele e pega. Boa. Agora, vira. Você tem que virar a minha. Tem alguma coisa na minha frente? Não, só tem aquele bonequinho lá de... Que não sei... Ah, ele levantou a tábua. Ah, não. Levantou? Porque a tábua não está mais no chão? Não, vai embora. Ave Maria. Vai embora. Vai embora e vira para a direita. Vai aparecer outro. Não vai. Tá, ele tem alguma coisa. Vira para a direita. Vira para a direita. Isso. Vai reto. Vai reto. Vai embora. Vai. Go, 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 go. Go, go, go. Go para o Ranger. Só o livro aí. Pega o livro. Boa. Agora tem a engrenagem. Eu me lembro onde tem um... Ai, que para de andar, pelo amor. Não, anda. Você não tem o que ficar com medo agora. Não? Vira, vira, vira. Vira para a sua esquerda. Vira para a sua esquerda. Vira para a esquerda, esquerda. Ahn... Ahn... Desce, desce, desce. Não pega. Você não vai... Ahn... Onde a gente viu o bonequinho? O bonequinho estava no começo, quando eu saí. Estava, mas estava na esquerda ou estava na direita? Eu acho que estava na direita. Estava na direita. Não. Está sem espera. Não está na esquerda, não? É, porque está a sala com a luz. Eu acho que está na sua esquerda. É. Estão nas suas costas, não está? Tem alguma coisa na esquerda? Ah, isso. Entra aí. Vai na sua esquerda. Porque eu acho que a nossa engrenagem está no chão. Isso. Não é aquilo lá, ó. É ele mesmo. Pega ele lá. Não, chega perto e pegue, né? Não, chega mais perto e pegue. Aí até brilhou, ó. Oxe, aqui é memória, rapaz. Volta, volta. Ai! Não tinha. É, já estava aí, já. Não tinha. Estava? Não. Não tinha. Está bom. Então, vamos continuar aqui. O bonequinho... Eu também, eu estou me susso com os gritos dela. Volta, não, volta, volta. A gente tem que pegar o bonequinho que está na cadeira. O bonequinho estava no começo, quando... Onde que era saída? Então, o começo ali, ó. No finalzinho. É no final. Era antes da porta iluminada. Vem embora, vai embora. Corre, corre, corre. Eu estou correndo fechado. Só estou correndo. Ah, estou correndo fechado? Ih, a sala apagou. Ah! Não, estou zoando. O Safis abriu o olho. Ele está aí na cadeira. O bichinho está aí na cadeira. Anda! Tem alguma coisa? Não, é a sua esquerda. Ah, o disco. Pega o disco. Pega o disco. Não, chega mais perto. Quando ele brilhar, você pega. Aí, boa. Você vira para a direita, que eu acho que o bonequinho está atrás de você. Não, um bonequinho, não a placa. Pronto? Não, pronto. Você não está olhando. Ai, apareceu de novo. Não, ele está em qualquer canto. Ele é o bonequinho principal do desenho. Que assusta, que de repente lá levanta uma madeira para o meio do nada. Não sei, continue. Tem alguma coisa? Ali, o bonequinho. Achei, sabe? Eu falei que sabia onde tinha o bonequinho. Esse é o boneco feio da penga. Bonequinhos. Vira para a esquerda. Vamos lá, vira para a esquerda, vira para a esquerda, vira para a esquerda. Entra aí na sala. Nós temos que pegar agora. Ah, ali. Deve ter o rolo de filmagem com ele, não tem? Acho que a gente precisa disso agora. Filho, tem alguma coisa? Não, ele não. A máquina deve ter. A parte X aí na máquina. Não gostei da máquina. Você tem que apertar o X na bendita máquina, por favor. Ah, tem a tinta. Tinta, pega a tinta. Era a tinta que faltava. Acho que com isso completamos. É, pegamos tudo. Agora vai aparecer esses bichos do caminho. Não, não. Vai lá na máquina e aperta o X. Au. Bati aqui na mesa. Aperta o X. Aí, está mostrando lá. Vira para a direita. Vira para a direita. Não funciona mais nada. Ah, então tá. Acende a luz, acende a luz. Aperta o X de novo. Não gosto disso. Não, vira, vira, vira. Tem alguma coisa? Não tem. Ele é de uma tela branca. Ah, eu achei que ia bom sair mais de alguma coisa. Tá, então como já pegamos tudo, a gente volta para aquela sala lá da máquina. Para ligar a máquina. Onde que era? Era, vamos lá. Se eu me lembro, é para a esquerda. Não era para cá. É, a gente entrou aqui. Isso, era para a esquerda. Vai reto, vai reto. Aí, calma, esquerda. Aí aqueles bichinhos apareciam. Não, ele é em qualquer canto que ele está. Só que aí tinha uma sala apagada. Vai embora. Vai, a máquina de tinta. A gente vira para a esquerda de novo. Tá com o bicho? Não, brincou não. Vai embora. Bora para a direita. Vai embora, vai embora. Não, esse já estava aí, vai. Ai, que se dane. Aí, agora para a esquerda, eu acho. Não, não, não. É aliançada. Aí, pegamos tudo. Agora tem que ligar a máquina. É isso aí. Só para você quebrar. É, só apertar aí. Ué, não é? Ué, o que tem que fazer agora? Vira. Vou curar. Deixa eu ver. Está faltando alguma coisa? Não, pegamos tudo. O que era para fazer agora? Calma aí. Não dá para apagiar as pessoas juntar? Não, não. Isso já está aí em cada um do seu devido lugar. Então a gente tem que... Ah, espera aí. Cola aí, cola aí. Ô, filho. Ah, eu acho que tem que ligar a energia. Espera aí, espera aí. Como que liga esse porco? Para que ele não chegue. Espera aí, espera aí. Ah, tem que restaurar a pressão na máquina. Tem que ligar, eu acho que... Ah, tem que voltar para onde está o negócio. Para a máquina, é. Volta lá para a máquina, vamos ver. Ai, eu vi alguma coisa pulando, Thales. Viu o que pulando? Não sei. Não sei que você está vendo as coisas pulando. Vira aí. Calma aí, lá embaixo tem nada. Ali é a máquina do Boris. Vira para lá. Vira para a esquerda, vai embora. Vem embora. Eu não quero jogar. Bota para a máquina de tinta. Bota para a máquina de tinta. Vai para a esquerda. Joga você. Vai para a esquerda. E vai aparecendo. Não, vira para a direita, vira para ele. Espera aí. Aí, para de andar. Não, vira para a direita. Vira aqui para a direita, para a direita. Tenta abrir a porta. Não, não vai. E volta lá para a sua esquerda. Ela esquerda. Não, não. Volta, ela esquerda. Era direita ou esquerda? É direita, esquerda. Olha para a esquerda. É a máquina. É. Vamos olhar para a máquina de novo. Vamos ver o que tem que fazer na máquina. Não tem nada. Calma. Não tem botão nenhuma. É que ele é bafo de pé. O que é? Não tem nada. Vai restaurar a pressão dele. Vai restaurar a pressão aonde, bichinho? Hum... Acho que estou muito sustentando. Para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda? Não. Que susto. Ai! De novo. Você sustou com o bichinho de novo? Tá, então sai daí. Sai daí, sai daí. Vamos sair, vai. Você viu o que apareceu ali? Não, não apareceu nada. Vai embora. Apareceu. Apareceu nada. Aquela... Não, vai na frente. E abre essa porta aqui da direita. Não tem como. Ah, fera. Eu vi que ele apagou. Entra aí. Eu ligo o rádio. Tem alguma coisa em papel, não tem? Não, que legal. Pega aí. Só na piora. Pega aí. Vê se aquela latinha funciona. Pega aí. Ah, é isso mesmo. Tem que pegar todas as latas agora. Onde tem mais latas? Não, volta, volta, volta. E tem que colocar a latas aonde? Tem alguma coisa atravessando a porta? Não. Tem que atravessar a porta primeiro. E abrir a outra... Tentar abrir a outra porta. Bom, vira pra direita então. Temos que caçar mais tinta. Viva... Até parece que é uma conquista que vai pegando todas as tintas. Vira pra esquerda. Vê se não tem no meio da cascadeira lá. Ou na sala da sua esquerda. Não, trancado. Fechou. Não, não tem. Volta. Você está assustado? Meio com o bichinho. Não, peraí. Vira pra sua direita. Vê se aquela sata aberta. Ah, por que é que eu não arrago na cadeira? Você está assustado com a minha escada. Não, continua fechado. Então volta pra direita. Volta pra... Volta, 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 volta. Volta, aí, continue aí, continue aí, continue por aí. Vem embora, vem embora. Ah, entra na... Deixa eu ver... Entra naquela... Tenta entrar naquela sala lá perto da... Na máquina. Você ganha de fechada, pega. Tenta virar. Tenta entrar ali. Não. Não. Minha morte está pra chegar. Não, ainda não, eu acho. O que você acha? Eu acho. Tenta abrir essa porta aí, não. Aquela porta mais à frente. Não. Volta, volta, volta. Então, a gente não vai pegar ainda. Não, anda, anda. É, ainda não. Ah, anda. Eu perdi aqui. Vira pra esquerda. Ah! Tá com susto, tá com o bonequinho. Uhum. Ai, caramba. Vioga. Por mim. Não, vou deixar você sofrer mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Olha, tá um buraco aí na porta. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou terminar o capítulo 1 e semana que vem do capítulo 2 que ela vai jogar. Olha só. Eu não terminei no capítulo 1. Relaxa. Até lá. Vamos terminar primeiro o capítulo 1. Vamos jogar o capítulo 2. Você já vai ter uma noção do que vai acontecer. Do que te espera. Ai, minha Maria. Brasil, então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. E se inscreve que não for inscrito. Exatamente. Não, aí a gente vai, pode ir embora. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.